Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu trago uma novidade para vocês do cartão Banco do Brasil. Pois é, o BB Inova mais uma vez e traz uma mega novidade para os seus cartões e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, para quem não me conhece, sou Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito, Alta Renda há mais de sete anos e meio na plataforma aqui do YouTube com vocês. Pode confiar, viu? Sete anos e meio não é para qualquer um não. Nós somos aí um canal que tem sido gerenciado pelo YouTube já há mais de seis anos e estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens. E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno você nem tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, é só clicar no QR Code aqui e vem com o nosso grupo. Meus amigos, o Banco do Brasil reduz o IOF dos seus cartões na versão crédito para compras internacionais. Olha só que loucura. O spread do cartão do Banco do Brasil é 4% fora do Brasil. O IOF 4,38% esse ano de 2024. O Banco do Brasil reduziu para 1,1% o IOF do seu cartão de crédito, mais o spread, que é 4%. Então, se você comparar os grandes bancos, por exemplo, o Safra, o Banco Pan, o Deicoval, é 6% o spread, mais o IOF 4,38%. Então, você vai somar 4,38% com mais 6%. No Banco do Brasil, agora, é 1,10% mais 4%. Ou seja, olha a diferença gritante para compras fora do Brasil. O Bradesco 5,6% também, mais 4,38% do IOF. O Santander, a mesma coisa. O Itaú 5,8% mais 4,38% só para você ter uma ideia de como que funciona essa cobrança fora do país. E o Banco do Brasil trouxe os melhores IOF para os seus melhores cartões, que são o Elo Nanquim, o Elo Diners, o Mastercard Black, o Visa Infinity e o Autos do Banco do Brasil. Ah, sem contar o Smiles Visa Infinity também. Olha que legal. Então, vamos fazer novamente o recálculo de todos os cartões. Visa Infinity do BB, Visa Infinity Smiles, Visa Infinity Autos de Metal do Banco do Brasil, Elo Nanquim, Elo Diners e Mastercard Black. Olha só que portfólio de produtos de cartões com IOF reduzido. Com isso, ele ganha um ranking aí, também, dos melhores cartões para uso fora do Brasil, dando aos clientes do BB uma maior barganha para poder usar o cartão fora do país, pontuar mais e pagar menos taxa, né? Então, o cartão do BB ficou dessa forma. Vamos dar uma olhada no nosso blog para a gente ver a matéria que nós publicamos para vocês. Nesta manhã, segunda-feira, dia 25 de março, o gerente do Banco do Brasil, em parceria com o Grupo Alto Renda Blog, confirmou oficialmente a redução do IOF para 1,1. Esta é uma excelente novidade, especialmente para os portadores de determinados cartões que receberão esse benefício. Confira abaixo todas as informações e veja se você é um dos sortudos contemplados com essa vantagem exclusiva, né? O Banco do Brasil anunciou uma redução significativa da taxa do IOF em diversos cartões. Vamos dar uma olhadinha nele. Visa Infinity, 1,1, né? Master era 4,38. Mastercard Black, 1,1, era 4,38. Elo Nanquim, 1,1, era 4,38. Elo Nanquim Diners, era 4,38, agora é 1,1. E Infinity, Smiles, era 4,38, agora é 1,1. Altos, era 4,38, agora é 1,1. Lembrando que o Banco do Brasil agora cobra o IOF de 1,1, spread de 4, o total de 5,1. Então o BB ficou assim, tá? Taxa do IOF do Banco do Brasil 1,1, antes era 4,38. O spread de 4, 5,1, tá? O Secred, taxa do IOF 4,38, spread de 1, total 5,38, tá? Então só pra deixar claro pra você. Aí é uma comparação, só pra você ter uma noção de como que tá ficando o cartão do BB. Então, pessoal, esses cartões do Banco do Brasil, por exemplo, o Altos, que pontua 4 pontos por dólar gasto no Visa Infinity, ele vai usar o cartão fora do Brasil, vai pontuar 4 pontos por dólar gasto, vai pagar 1,1 de IOF e 4 de spread. Então 5,1, super legal e confortável pra usar o cartão fora do Brasil, tá? E além disso, o cartão é ilimitado na sala do lounge key do Dragon Pass, o titular, os adicionais e 100% de convidados. Ou seja, não tem limite pra convidados pra usar o do BB a Altos, né? Então é bem forte essa campanha do Cartão do Banco do Brasil com o Altos. E os demais cartões do BB que são excelentes, que é o Elo Diners, que tem 4 acessos ao Priority Pass, o Elo Nankin com 2 acessos ao Priority Pass, o Visa Infinity com 2 acessos ao Dragon Pass, o Mastercard Black com 2 acessos no lounge key, né? Então acaba sendo interessante. O Smiles com 2 acessos também no Dragon Pass, tá? Bem interessante. O Smiles pontua 5,5 pontos se você for cliente do clube, Smiles. Então você imagina, usar fora do Brasil, vai ganhar 5,5 pontos e uma taxa de 5,1, que é 1,1 de IOF e 4 de Spread, né? Então realmente o Banco do Brasil sobressai aí aos seus concorrentes diretos, que é a Caixa Econômica, o Bradesco, Santander e Itaú. Quando se compara ao estilo, então ele se compara com o Prime, com o Select, com o Personal IT. Muito legal essa ideia do Banco do Brasil, reduzindo a taxa do IOF, fazendo assim com que os clientes usem mais o cartão fora do Brasil. Novidade em primeira mão para vocês aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos ao abraço, então. Renata Souza, um grande abraço. Danilo Wesley, um grande abraço. Alex Santos, um grande abraço. Clóvis Rodrigues, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.